Hora de música de novo, Pãozinho da Paz As panificadoras tomam conta da cidade, a sociedade comprou o pão pela metade O padeiro oficial veio a Jupo Pantanal, que aqui a concorrência tá demais E lá ficou tudo com o velho índio que usava uma massa fria pra fazer o Pãozinho da Paz O padeiro beluscou logo o pãozinho e na hora de voltar pra capital ficou com desideria No colso paletão pela um pedaço de pão, nome é o velho índio papadeiro na padaria E o novo padeiro chegando na cidade, achou aquela tribo esfomeada demais Porque todo cara mole tava e via atrás das gades e chamou a TV e os jornais E disse, índio chegou, trazendo novidade, índio trouxe o Pãozinho da Paz Massa fria da desimperia, dor de barriga Apaga o forno que hoje o pão já tá torrado, vá pegando e colocando dentro do saco Mega o dinheiro e leve e compre, o povo tá vomindo, o povo tá passando fome A delegacia só diz fomeada e delinquente, cada um com a fome e o caso é diferente Fomeada e esfaquinhou, compadeiro porque ele não vendia pão fiado O senhor comeu pão demais, acordou tudo o borrado e acertou a mulher Viciado em jogo apostou vinte pães, perdurou a bosta e os pães foram devorados Era tanta comilança, tanta ignorância que o equipe tava entendendo nada Ele viu que o delegado comia numa cesta de pão, ex ou eu pegar um perlajado Mas quando foi pegar dois, levou um tapão e olhando, deixa meu pão aí rapaz Foi mandado pro pezinho e nunca me assistiu um acidente provocado por excesso de pão Uma jovem que beliscou demais, pacotou com dor de barriga na porta do casarão O pão já não era mais faz sentido, tanto pão no mundo porque o salteiro era mais consumido Massa fria, já desenteria, dor de barriga Apaga o forno, o pão já tá torrado, vai pegando e colocando no saco Pega o dinheiro, leva e compra, o povo tava menta, o povo tá passando fome Se você gostou do rap aí, deixa o seu gostei Se não gostou, passe pra outro vídeo E é isso aí, e bora pra frente Até o próximo vídeo, valeu